Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Judas Judas era um nome muito comum na Palestina da época de Cristo como Judas Tadeu, o apóstolo, e Judas Iscariotes, o traidor Entretanto, de acordo com a tradição, o autor desta carta é Judas, o irmão de Jesus Cristo e de Tiago Eles próprios jamais usaram o parentesco com o Senhor para reivindicar qualquer privilégio ou atenção especial às suas mensagens Por essa razão, não mencionaram esse fato em suas cartas e documentos deixando que outros irmãos se encarregassem desse registro histórico O primeiro e grande desejo de Judas, nesta carta, era publicar um tratado teológico sobre o tema Nossa comum salvação Porém, o Espírito Santo convenceu a escrever uma vigorosa obra apologética contra os precursores do gnosticismo Filosofia que ganhava cada vez mais força e adeptos entre os cristãos e todo o mundo civilizado da época Os falsos mestres estavam usando os próprios textos do apóstolo Paulo e outras partes da Bíblia para defender a plena liberdade do ser humano e de uma perspectiva antinominiana A fim de darem licença total às manifestações da carne Essa confrontação se revela claramente na descrição que Judas faz dos falsos mestres Então, a carta de Judas é um capítulo único, a minha oração é que o Senhor te abençoe Que enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, ele nos visite com poder e com graça, curando todas as nossas dores Dores do corpo, dores da alma e também nos dando a sua paz A paz que o mundo não nos dá, mas que vem do alto, que vem de Deus Então, carta de Judas, palavra do Senhor, palavra da salvação Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago Aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos Senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas Porquanto, certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo Infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso Que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo mais tarde, destruiu todos os que não creram E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais Mas abandonaram seu próprio domicílio Ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas Entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo Ora, estes, da mesma forma como alucinados e inconsequentes Não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída E caluniam os seres celestiais No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo E batalhava a respeito do corpo de Moisés Se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo Limitando-se a declarar O Senhor te repreenda Apesar disso, estes tais levianamente difamam tudo o que não compreendem E se corrompem até nas atitudes mais simples Que aprendem por instinto como animais irracionais se corrompem Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim Ávidos pelo lucro Se jogaram no erro de Balaão E foram tragados pela morte na rebelião de Corá Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais Banqueteando-se convosco sem o menor pudor Agem como pastores que a si mesmos se apacentam Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos São como árvores sem folhas nem fruto Duas vezes mortas, arrancadas pela raiz São como as ondas bravias do mar Espumando suas próprias indecências Estrelas errantes para as quais estão preparadas As mais densas trevas por toda a eternidade Ora, foi quanto a esses Que Enoque o sétimo A partir de Adão profetizou Eis que vem o Senhor Com milhares de milhares de seus santos A fim de executar juízo sobre todos E convencerá todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram E de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele Tais pessoas vivem murmurando e se queixando Dominados por seus próprios desejos impuros Sua boca proclama arrogância E usam de adulação para conquistar seus objetivos Vós, entretanto, amados Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo Os quais vos alertavam Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades Estes são os que provocam divisões entre vós Os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas E não têm o espírito Vós, porém, amados Edificai-vos na santíssima fé que tendes Orando no Espírito Santo Conservai-vos no amor de Deus Aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna E demonstrai compaixão para com alguns Que não possuem essa certeza Assim como salvai a outros Arrebatando-os do fogo E a outros ainda Ajudai com misericórdia e temor Repugnando até a roupa contaminada pela carne Aquele que é poderoso para vos impedir de cair E para vos apresentar sem máculas E com grande júbilo perante a sua glória Ao único Deus, nosso Salvador Sejam glória, majestade, poder e autoridade Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor Antes de todas as eras Agora e para todos sempre Amém Oremos Senhor nosso Deus Graças te damos por mais esse dia de vida Pelo teu amor, pela tua misericórdia Nós te louvamos e te agradecemos E te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas Pedindo a Deus que onde nós estivermos errados E enganados que o teu Espírito Santo nos mostre a verdade E assim possamos andar como filhos da luz Como seres dignos de sermos chamados de teus filhos Nós oramos agradecidos em um nome poderoso do Senhor Jesus Amém Amém